Música Música Na nossa separação, tive medo de morrer Não havia diversão que faça desaparecer Passo dias, passo noite, sem dormir, sem dormir Ela não vai viver que dia por dia, ela já vai viver Música Na nossa separação, foi invalador da morte Do agora, do segundo, foi pra nós fechar a dor A que teve que agir, com o coração mais bom Música 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 Música